Dois ladrões entram na relojoaria. Já dentro da loja e armados, eles rendem uns funcionários. Um deles parece conversar com um comparsa por mensagem e dá o sinal para que ele também entre. O terceiro criminoso desce do Fox Preto, que já estava estacionado na rua, e também entra na loja. Segundo a PM, as imagens não mostram, mas uma das funcionárias foi obrigada a abrir uma sala onde fica o cofre e as peças de maior valor. Um dos bandidos pega os celulares dos funcionários e os coloca em cima de um balcão. Na parte da frente da loja, uma funcionária é obrigada a abrir a vitrine. Ele coloca joias em uma sacola. Durante a ação, um dos bandidos se atrapalhou com uma arma e houve um disparo acidental, mas ninguém ficou ferido. Pouco depois, dois ladrões saem dos fundos da loja com uma mochila e uma sacola. Eles roubaram cerca de 600 peças, sendo aproximadamente 500 de ouro. Os três saem e entram no Fox Preto, onde outro criminoso já os espera. De acordo com a PM, eles fugiram sentido Monsenhor João Alexandre na MG 260. Logo depois do crime, a gerente da loja postou um vídeo falando sobre o assalto. A loja infelizmente foi assaltada hoje na hora do almoço. Está todo mundo bem, graças a Deus, né? A nossa equipe está completa, está todo mundo bem, só os mesas. Legenda por Sônia Ruberti